Eles corriam a mais de 40 quilômetros por hora, mas o tempo está acabando para esses galgos. O último canódromo de Londres está prestes a fechar. Se continuarmos vendendo nossas instalações, vamos terminar com blocos de apartamento e não vamos ter um lugar para desfrutar. Houve um tempo em que a capital tinha mais de 20 pistas, um esporte de trabalhadores com lugar para hambúrgueres, cerveja e apostas. O aumento dos preços dos terrenos, as apostas online e as denúncias de crueldade com os animais têm incentivado a campanha pelo fim das corridas. A pista vai dar lugar a um estágio de futebol e a casas. Muitos dizem que as obras vão beneficiar as próximas gerações de Londres, mas as alegações não convencem os amantes das corridas. Alguns cães vão continuar correndo em pistas fora da capital, outros vão se aposentar e podem encontrar um novo lar. Mas com os apostadores indo embora, Londres deixa para trás um pedaço de sua história. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL